. Joyce? Joyce? Olha, então eu vou tomar um banho, tá? Daqui a pouco eu tô aqui. A gente joga um buraco, ou então foi alguma coisa naquele dia. Fica quietinha até o seu pai voltar do hospital, tá? Vou deixar a porta encostada. O que você tá fazendo aqui? Eu vou chamar o gerador, eu vou gritar. Não, espera aí, Joyce. O que você tá pensando? Não vou te bater, não. Te machucar, não. Você que experimente, pai. Fora daqui. Tem que falar comigo. Não pode me tratar como se eu fosse um qualquer. Mas você é um qualquer. Não, eu sou a mãe, você sabe disso. O que que te mordeu, hein? Você tava péssima naquela noite? Ah, você me achou péssima naquela noite? Você não faz ideia de como eu tô pior hoje. Que atrevimento se eu aparecer aqui? E se a minha mãe estivesse em casa? Eu sabia que ela não tava aqui. Tinha ido pro hospital. Tudo que te convém, você sabe, né? Olha aqui, Joyce. Você tá me tratando assim por quê? O que que eu te fiz? Foi por causa daquela tarde na agência? Eu já te expliquei, já te pedi desculpas. Puxa, não foi só por causa daquela tarde, não. Não foi só por causa disso. É por tudo, Caio. Você não tem direito de me chutar, de me tratar mal e depois aparecer de vez em quando pra me pedir desculpas como se nada tivesse acontecido. Eu não sou a reserva da sua mãe, não. Nem de Vandinha, nem de Dona Silvana, nem de ninguém. Vandinha, bateu ciúmes, é? Não! Bateu raiva. Caio, eu já gostei muito de você. Não só como meu namorado, mas como o pai do meu filho. Mas acabou! Eu não quero você pra uma coisa nem pra outra. Acabou! O doutor Fabrício deixou tudo anotado direitinho, mas disse que se der, ele ainda dá uma passadinha hoje pra ver a senhora, tá bom? Ah, eu acho que se ele pudesse dar uma passadinha aqui pra falar comigo, eu ia me sentir bem melhor. Ele está aqui no hospital, só que vendo outros pacientes. Amor, se você quiser, eu vou procurá-lo e trago ele aqui. Não, não, não. Não precisa, não. Com certeza, se ele puder, ele vem. O doutor Fabrício é muito carinhoso com os pacientes dele. Olha, qualquer coisa que você precisar, é só chamar pela campainha que a gente vem logo pra ver você, tá bom? Quem é que vai ficar com ela? Você? Eu? Ah, que bom! Eu ia dizer mesmo isso, porque nessas ocasiões, mulher é bem melhor do que homem, né? Até pra gente da enfermagem fica melhor. Olha, com licença e qualquer coisa é só chamar. Meu nome é Arlete, tá? Tá bom. Até logo. Obrigada, Arlete. Simpática, né? Hum, meio tagarela, né? Ah, eu achei tão amável essa enfermeira. Achou mesmo, meu bem? Bom, a gente fica tão frágil em cima da cama de um hospital que qualquer pessoa que dê um sorriso fica parecendo um anjo. Oi! Oi, meu amor. Não falei que eu tava frágil. Deixa que eu atendo. Deve ser o médico. Alô. Ah, pode passar, por favor. Obrigada. É a Valquíria. É. Oi. Já, já estamos. Ela tá de camisola, penhoá. Daqui a pouco a gente já vai descansar. Tá. Um beijo. Fala assim. Tá, ó. Tchau. Quer dar uma palavrinha com você. Valquíria, minha santa. Sua amiga já tá aqui nas mãos de Deus e dos médicos. Tô aqui, Marta. Torcendo. Rezando pra você sair daí boa, sem nenhum problema. E sei que Deus vai me ajudar. Tenho certeza. Como me ajudou com o Luizinho. Fica firme, amiga. Tá pra nascer quem vai te derrubar. Um beijo. Um beijo enorme. Amanhã, quando você estiver fazendo a operação, eu vou estar aqui pensando em você com todo o meu amor. Eu vou pra aí assim que eu despacho ao Luizinho, tá bom? Boa noite. Boa noite, minha querida. Reza por mim, tá? Tô precisando mesmo. Deixa eu te dar uma palavrinha com ela, Luiz. Marta. Pera aí que o Assunção quer te dar uma boa noite. Oi, Marta. Tudo bem, minha querida? Estamos aqui num pensamento positivo por você, viu? Felicidades pra você. Melhoras. Tá? Quando você ficar boa, a gente vai te visitar em casa. Tá bem? Uma boa noite pra você, viu? Manda um beijo pra ela, pai. Ah, o Luizinho tá mandando um beijo também pra você, grande. Tá? Um abraço. Tchau. Melhoras, hein? Tchau. Eu acho que o papai tá chorando. A gente faz conta que não percebe nada. Por quê? Que nem machão, meu filho. Tem vergonha de chorar. Tudo bem, Joyce. Eu vou fazer o que você quer. Sumir da sua vida. Vou ficar invisível pra você e você pra mim. Se cair dura na minha frente, vou fingir que nem vi. Passar direto. Pronto. Morreu pra mim. Grande coisa. Eu já morri até pro meu pai. Ele vai ver, ele tá com razão. Você não é flor que se enche ele, não. Pra que tá viva pra você, Caio? O que que eu ganho com isso? Vai embora, vai. Tá falando demais ou tá falando besteira? Tchau.